Então vamos lá, vamos lá, todas e todas a sarastas, esta é boa, bora! Bora aí! Tudo certo! É toda a noite! Agüentas? Solta-te, como é que é? Liberta-te, abraçaste o sonho e vejo o que durma e o sacorear Solta-te, liberta-te, não há nada melhor do que o sol, até vou poder acordar, eu quero ouvir-te Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite, toda a noite Quando te perguntam se estás cansada, se encante-se, se apaixonada É uma verdade, toda a gente sabe, coração que ama não tem idade Por isso vem, sabe bem, por mim é o que a gente tem A floreira faz cair, o corpo sempre a subir, esta noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite Quando te perguntam se estás sozinha A muito duro faz cair, uma grande rainha Ainda pareça, o sal do sal, o sal do sal e o sorriso Tu vens, tudo o que é preciso Vem, que ama lá! O riso bem, o tal bem, por mim é o que a gente tem A floreira faz cair o corpo sempre a subir, esta noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, é bem cansar toda noite Eu quero ouvir, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, é bem cansar toda noite Toda noite Vá lá! Hoje mais! Esta noite aqui com visitas sociais Vá lá! Vou beijar, vou dançar, vou curtir, é bem cansar toda noite É hora da noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, é bem cansar toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, é bem cansar toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, é bem cansar toda noite Toda noite Agora eu quero saber uma coisa Está tudo bem, os pares estão bons, não é? Está-se tudo a divertir, é ou não é? Então pode ser mais uma, não é? Vamos lá então! Você partiu meu coração Está-se tudo a ver! Não é? Não é? Não é? Não é? Sempre a cada estrela, sou um negrazinho Vamos lá! Se eu não guardo nem ninguém, que para guardar meu povo Você passe no primeiro, o nosso caso tá acabado E na voz doido da fé, quando o passo me soltei Vou, toda a filha me soltei, esperando o seu calor Você partiu meu coração, eu quero ouvir Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vem só pra leitão Vou, toda a filha me soltei, esperando o seu calor Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não Agora vai só pra leitão Vou, toda a filha me soltei, esperando o seu calor Vou, toda a filha me soltei, esperando o seu calor